Olá, muito bom dia! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir o Inter empata com o Flamengo no Beira-Rio e confirma a vaga nas semifinais do Brasileiro de Futebol Feminino. No estúdio, vamos conhecer um projeto da Escola de Educação Física da URGS, que incentiva a prática esportiva para pessoas com deficiência. E tem ainda os Jogos dos Gaúchos no Brasileiros de Rugby, de Futebol Americano e ainda o Gauchão de Futsal. Olá, muito bem! Estamos aí começando mais um TVA Esportes e hoje a gente abre o programa falando do feito das gurias do Internacional. Ontem elas empataram com o Flamengo e agora vão defrontar o São Paulo nas semifinais do Brasileirão de Futebol Feminino. Com a confortável vantagem trazida do jogo de ida no Rio de Janeiro, vitória por 3 a 1, as meninas coloradas tiveram algumas dificuldades nos primeiros minutos do duelo com as rubro-negras. Aos 17, susto no Beira-Rio. A centroavante, Sole Jaimes, em posição de impedimento, abriu placar para as cariocas. Um gol que acordou as meninas do técnico Maurício Salgado. A partir daí, o time melhorou de rendimento, mas sem criar muitos lances de perigo. Após o intervalo, a aposta vermelha era explorar os contra-ataques, até que aos 12 minutos, na sequência de uma falta, Sorriso apareceu livre para deixar tudo igual no marcador. A virada até esteve à vista, mas nem foi preciso. O empate chegou para colocar as gurias coloradas nas semifinais do Brasileirão Feminino. Serão dois duelos com o São Paulo. O primeiro em casa, no próximo domingo, dia 28. Palmeiras e Corinthians fazem a outra semifinal. E hoje, aqui no TVA Esportes, a gente vai falar de um projeto que visa oportunizar a prática esportiva gratuita para pessoas com deficiência. Para falar mais dessa iniciativa, a gente recebe a professora Aline Miranda Estrapasson, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança, a Ezefide, a URCS. Bom dia, professora. Muito obrigado pela gentileza de nos atender. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os telespectadores da TVA Esportes. E eu estou muito feliz com o convite. Legal. Professora, explica quando surgiu o projeto, como surgiu esse projeto e o que é esse projeto. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu sou paranaense. Eu vim para cá após passar no concurso da URGS, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança. Então, eu vim para cá em 2019. Eu já trabalho com esportes, educação física e esportes para pessoas com deficiência, desde 1997. E, em 2019, eu vim com muitos planos, com o intuito de criar um projeto de extensão universitária para atender crianças e adolescentes com deficiência. Então, a gente começou em meados de 2019. Inclusive, agora, dia 27, já vai fazer três anos de projeto. Bom, esse projeto, ele surgiu, então, nesse sentido, com esse intuito de fomentar a prática esportiva para pessoas com deficiência. O que é esse projeto? Explica um pouquinho para a gente como é organizado, como é que tu organizaste esse projeto. Ok. Então, gente, esse projeto se chama Escola de Esportes Adaptados e Paralímpicos. E eu trabalho com o Parabedminton desde 2010. Então, a intenção é termos outras modalidades esportivas também, mas a gente começou com o Parabedminton. Então, é exatamente esse intuito de oferecer a prática esportiva pelas crianças e adolescentes com deficiência física e, agora, também intelectual. A gente está vendo algumas imagens do projeto. Sim, esse é um braço do nosso projeto, que é o trabalho de recriação inclusiva para pessoas com síndrome de Down. E aí, as crianças e adolescentes com síndrome de Down que se destacam vão para o projeto de Parabedminton para tentar disputar a Paralimpíada Escolar, primeiro a fase estadual e, depois, a fase nacional. Mas, daqui a pouquinho, a gente fala sobre isso, sobre as Paralimpíadas Escolares. Pô, legal, maravilha. Bom, quantas crianças, adolescentes, são atendidas atualmente nesse projeto? É um projeto que é uma iniciativa que atende a maioria de Porto Alegre, região metropolitana ou também é possível outras pessoas de outras localidades poderem ser atendidas? Bom, esse projeto, as aulas são gratuitas para pessoas de Porto Alegre e região, né? Pessoas que tenham interesse em fazer uma prática esportiva que pode ser a nível de lazer ou de competição, né? E uma coisa importante para falar, né? É que é um espaço para os nossos monitores, para os nossos alunos da URGS. Olha. Como é que eu posso te explicar? Desenvolver também. Desenvolver, exatamente. A capacitação profissional, né? Porque aliar a teoria prática é fundamental. Fundamental. E também trabalhar com pessoas, tem essa prática de trabalhar com pessoas com deficiência, né? Isso aí, muitas vezes, a escola dá na teoria, né? A universidade aparece na teoria, mas é importante também ter a prática como projetos como esse de extensão, né? Exatamente. E eu tenho seis monitoras voluntárias trabalhando comigo e você tinha me perguntado quantos alunos a gente tem, né? O projeto poderia estar maior, com mais alunos, com mais atletas. Tem capacidade de receber mais alunos. Tem capacidade. Só que, por conta da pandemia, a gente recomeçou agora em 2021, né? Em meados de 2021. E a gente está com... Deixa eu pensar aqui... Seis... A gente está com uns 12 alunos com deficiência. Então, tem capacidade de receber mais. Justamente, tu falou da pandemia. Durante a pandemia, ele foi suspenso, essa iniciativa ou não? Então, Marcelo, a gente tentou fazer atividades e desafios online, mas os nossos alunos não aderiram muito. Então, a gente teve que suspender, né? E retornamos em... Foi julho de 2021, porque o Comitê Paralímpico Brasileiro informou que as Paralimpíadas Escolares iriam acontecer em novembro de 2021. E, em 2021, nós levamos a nossa atleta, Laura Fernandes, da Fontoura, para as Paralimpíadas Escolares. E ela ficou em segundo lugar. Quando vocês percebem um atleta se destacando, vocês têm esse direcionamento também para, por exemplo, associações, nesse sentido, para Padminton, por exemplo, nesse sentido. Existe também esse intuito do projeto, né? Sim, existe. A gente oferece a prática esportiva de rendimento, né? Nós começamos com isso agora. E eu te falei que a Laura, ela se destacou, ela foi uma das atletas destaque nas Paralimpíadas Escolares 2021. E ela já foi para o Centro Paralímpico esse ano. Em São Paulo. Em São Paulo. Ela ficou em janeiro, uma semana em janeiro e uma semana em julho, treinando com técnicos da Seleção Brasileira. E com os atletas destaque que se destacaram no Parabedminton, nas Paralimpíadas Escolares, tá? Então, é assim, o aluno que quer participar do rendimento, que quer ser um atleta, a gente consegue oferecer essa possibilidade para ele. Então, agora, amanhã a gente viaja para São Paulo. Tu e a Laura. Eu, a Laura e uma das minhas monitoras, a Stephanie do Prado Brasil, que é a minha monitora desde 2019, desde o início do projeto. A Stephanie é do Badminton também. E a gente, só que para a gente participar de campeonato nacional, a gente precisa estar filiado a uma associação de badminton que esteja filiada à Confederação Brasileira de Badminton. Então, a nossa parceira aqui em Porto Alegre é a Associação de Badminton de Porto Alegre, que é a BEDPOA. Então, a gente vai representar a BEDPOA agora no campeonato nacional. Legal, né? Maravilha, né? É bem gratificante justamente ter esse retorno todo, né, professora? Bom, quem tem interesse, pais, né, responsáveis, em participar dessa iniciativa junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tu disseste mesmo, e tem uma possibilidade, né, de receber mais alunos, como o pessoal pode entrar em contato? As aulas são, como tu disseste, em Porto Alegre, no próprio Ezefide, como participar? Sim, antes eu gostaria de dizer que esse projeto, esse ano, ele está sendo coordenado por mim e pela professora Marília Martins Bandeira, que também é professora lá da Ezefide. E, para participar, é só entrar em contato conosco, lembrando que a criança ou adolescente tem que ter uma deficiência física, né? Então, as deficiências físicas que a gente acolhe e que são elegíveis para o Parabé de Minton são pessoas com nanismo, com deficiências em membros superiores ou inferiores, usuários de cadeira de rodas, tá? A gente tem os contatos ali. Sim. E também pessoas com deficiência intelectual, né? Porque agora, nas Paralimpíadas Escolares, eles abriram uma classe só para deficientes intelectuais. Então, assim, vocês podem entrar em contato conosco, o Marcelo vai deixar, né? A gente deixou ali os contatos. Isso. E aí a gente gostaria, né, que os interessados fossem nos conhecer. E a gente também precisa fazer uma avaliaçãozinha, né? Claro. Para ver se a criança tem condições ou, se não, a gente encaminha para outra modalidade, né? Porque, por exemplo, a gente, às vezes, recebe crianças com muito comprometimento, motor, intelectual, e aí a gente precisa encaminhar para outras modalidades. Muito bem. Professora Aline Miranda Estravasson, professora aí que está à frente da Escola de Educação Física, que está à frente desse projeto, projeto aí que possibilita, né, essa prática esportiva gratuita para pessoas com deficiência. Professora, muito obrigado pela gentileza de atender aqui. Parabéns pela iniciativa, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, e o Passo Fundo goleou e melhora na tabela do Grupo A. Lagoa vence o Lanterninho e aumenta a vantagem na liderança do B. São os destaques do gauchão de futsal. A rodada do final de semana teve três partidas pela chave A do Estadual. Destaque para a goleada de 5 a 0 do Passo Fundo sobre a Alaf de Lagiado. Jogando com o apoio da sua torcida, os passofundenses foram para cima. Em menos de 10 minutos, já estava 3 a 0. Sem reação, a Alaf sofreu ainda mais dois gols na etapa final. Passo Fundo ocupa a quinta colocação com 14 pontos. A Alaf tem oito pontos e está em oitavo. Jogando no ginásio Castelão, em Itaqui, o time da casa conquistou seu primeiro ponto no gauchão de futsal. Seri Itaqui e Horizontina ficaram no empate em 2 a 2. Horizontina tem 16 pontos, enquanto a Seri Itaqui tem um pontinho na tabela. Fechando a rodada do Grupo A, em Espumoso, Guarani e Uruguaianense ficaram no empate em 2 a 2. O time visitante chegou a estar vencendo por 2 a 0 com gols de Natan e Jonathan. Porém, os donos da casa buscaram o empate com dois gols de Maicon. O Guarani agora tem 19 pontos, enquanto a Uruguaianense tem 14 pontos. Em partida isolada pelo Grupo B, o Lagoa Esporte Clube conquistou uma goleada de 6 a 0 sobre o Viamão, fora de casa. Com o placar, a equipe de Lagoa Vermelha lidera a chave com 24 pontos, com 6 de vantagem sobre a ACBF. O Viamão permanece na lanterna com 2 pontos. E agora vamos falar de competições da bola oval. No rugby, o Sarrua ganhou no Paraná e garantiu aí um lugar nas quartas de final do Super 12. Já na semana 11 do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, dos times gaúchos, apenas o Porto Alegre Pumpkin saiu vencedor. Na cidade catarinense de Timbó, o Santa Maria Soldiers não teve armas para conter o arsenal ofensivo do T-Rex. O duelo entre as melhores equipes da Conferência Sul terminou com um placar impensável, 49 a 3 para os donos da casa. Com uma vitória, o T-Rex garantiu a primeira colocação e a passagem automática para as semifinais. Já os soldados caíram para o quinto lugar. O heptacampeão gaúcho soma dois triunfos e uma derrota e continua na briga pelo segundo lugar, o último de acesso direto às semifinais. O único gaúcho a vencer, o Porto Alegre Pumpkins, passou fácil pelos paranaenses do Moon Haulers, por 46 a 9 no Coelhão, em Guaíba. O vice-campeão do último estadual está no sexto lugar e ainda não tem lugar garantido na repescagem. Já o Bulldogs FA não resistiu à superioridade do Itajaí Almirantes, sofrendo nova derrota, agora por 46 a 0. O time de Venanço Aires ainda não venceu a competição e visita o Santa Maria Soldiers no dia 13 de setembro. E no rugby, o Charrua superou o pé vermelho por 38 a 10 em Londrina e garantiu uma vaga nas quartas de final do Grupo Sul do Super 12. O líder é o Farrapos, também aqui do estado, que folgou na rodada. O programa de hoje está finalizando, você pode entrar em contato com a gente, é só mandar uma mensagem para o endereço do e-mail que está aí na tela, também pode nos assistir no site da TVE ou no Facebook ao vivo. Voltamos amanhã, ao meio-dia, até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri